Meu amigo Samuel, novidade na banho e detalhes, linha nova chegando. Exatamente, Márcio. A gente vai mostrar para todos que estão nos assistindo uma nova linha que a gente recebeu, uma coleção nova de torneiras. Como vocês podem ver aí nas imagens, são misturadores italianos, produtos bem diferentes do mercado nacional, com qualidade, com garantia de 10 anos. São misturadores para todo tipo de cubas, cubas de apoio, cubas de sobreposta, são misturadores que têm um espaçamento de medida adequado para uma cuba mais larga. Enfim, tem diversos modelos e diversas medidas. E preços especiais, além desse design lindo? Olha, a gente preparou aqui dois produtos para mostrar o preço para o cliente estar nos assistindo, mas toda a linha tem um bom preço. Separamos dois misturadores, que seria de R$ 590,00 por R$ 390,00. Para quem está nos assistindo, vir aqui conferir e levar o produto. E eu tenho aqui uma linha luxo também, que custa R$ 1.980,00. Nós vamos fazer a preço de custo, R$ 1.100,00. Está esperando o que? Venha conferir essa novidade aqui na Banho e Detalhes.